Olá para todos do canal, hoje vamos dar continuidade a nossa natureza morta nós trabalhamos aqui a queima da tela, trabalhamos o esboço trabalhamos a composição dos elementos, respeitando a questão do retângulo imperfeito depois trabalhamos o mapeamento das cores, demos mais um andemão de tinta além do mapeamento agora vamos entrar na fase que já é mais ou menos o acabamento essas fases que eu estou aplicando, embora elas estão um pouco lentas porque está sendo cada vídeo uma parte mas quando você está pintando no seu dia a dia você pode aplicar uma após a outra a diferença dessa fase agora é que entrou o branco até esse momento o branco não tinha sido presente, muito pouco, mas agora nós vamos entrar com um pouco mais de branco a tinta ainda pode ser um pouco molhada, as cores são as mesmas o branco agora de titânio, a alisaria em crisô, o amarelo indiano, o azul, o ultramar e o verde esmeralda são as quatro cores primárias o verde é primário? Não, o verde é secundário, mas ele é primário das cores pigmentos então o verde eu posso chamar de primário também, mesmo ele não ser primário eu vou trabalhar agora um pouco dessas partes avermelhadas que eu tenho deixado aqui no fundo sempre usando um pouco das três, do vermelho, do amarelo e do azul só que agora eu vou colocar um pouco de branco estou um pouco esfriado aqui choveu um pouco mas eu vou trabalhar essa parte aqui do fundo nessa hora aqui que eu estou trabalhando é a parte onde o quadro começa realmente a aparecer agora eu já começo a definir a beleza do acabamento que era coisa que não tinha aparecido até o momento tudo que eu estava trabalhando aqui até o momento era apenas base, eu estava trabalhando só a base do quadro agora é que eu começo a definir alguns detalhes eu aqui estou marcando onde vai ter alguns tijolos como se a parede tivesse um pouco aparente e aqui no fundo vão aparecer alguns tijolos coloquei um pouco de branco na mistura eu coloquei as três primárias o vermelho, o amarelo e o azul e estou adicionando um pouco de branco nessa parte agora eu posso trabalhar com o branco à vontade onde eu quiser já não tenho mais nenhum problema com o branco eu já tenho um base para isso eu já posso trabalhar com o branco coisa que eu não podia fazer naquele momento porque eu estava ainda aproveitando a claridade da própria tela mas agora não temos mais esse problema vai ter uma mancha também aqui uma parte do tijolo aparecendo nesse lado de cá sempre dominando com vermelho, azul, amarelo e branco e verde você pode dominar todo o seu trabalho usando só essas cores quando quiser escurecer um pouco de azul quando quiser clarear um pouco de amarelo agora eu vou trabalhar um pouco do cinza aqui no fundo eu vou utilizar esse mesmo local é só colocar um pouco mais de branco que eu já consigo obter um tom acinzentado se ele estiver ficando esverdeado porque está com um pouco de amarelo e azul demais é só colocar um pouco de vermelho e aumentar a quantidade de branco ok vou molhar só um pouco para a tinta poder correr vou escurecer ainda está muito claro vermelho eu posso escurecer botando o amarelo pelo ver agora melhor não queria ter clareado tanto como eu clareei aqui vou escurecer um pouco mais ainda está um pouco claro eu não queria tão claro quando eu quiser escurecer é só não colocar amarelo eu coloco vermelho azul e verde se ficar esverdeado é só colocar um pouco de vermelho que o vermelho vai bloquear o verde pode molhar tira o excesso no pano para não molhar demais e começa a dar cor aqui onde vai ser o fogo essa fase já não precisa ser tão molhada você vai diminuindo conforme você vai aplicando os fases você vai diminuindo a quantidade do líquido só dominando no vermelho no verde e no azul está um pouco de amarelo pode colocar mas não o ponto de alterar muito a cor vou molhar aqui só um pouco e vou trabalhar essa parte aqui atrás está só mais um pouco de amarelo e de vermelho vou só azular eu não tenho ponto certo você tem que ir olhando para a tinta e tentando descobrir a cor mas como você vai estar fazendo isso só usando quatro cores não fica tão difícil quanto parece uma hora você vai chegando no ponto sempre quando ficar verde você bota um pouco de vermelho que é o complementar do verde aí você volta para a cor beleza? é ideal também que você não acerte a cor você erre para ficar borrado manchado não ficar com a mesma cor o tempo todo é muito importante que você não faça a tinta toda para concluir o quadro você tem que deixar sempre um pouco para você ir manchando o fundo ok? aqui vai ser uma parte do cimento aparecendo beleza? aqui também a mesma coisa eu vou espurecer um pouco mais o vermelho azul e verde se ficar um pouco esverdeado é só jogar um pouco de azul ou de vermelho se ligando aqui só na base da mistura aqui vai ter uma parte do cimento que é a amarração do tijolo por isso que eu estou vamos colocar outra aqui azul vermelho e verde vou botar só um pouquinho de amarelo molhar só um pouco também botar um pouquinho de amarelo e de vermelho então um pouco de azul de vermelho e de verde para escurecer um pouco mais ok quero que vocês olhem só ali para o quadro e vão percebendo o quadro vai começando a ganhar forma começando a ficar bonito percebam que a natureza morta é um quadro que você tem que construir se trabalha não é uma coisa que acontece acidentalmente você vai lá e faz não você tem que trabalhar a questão da composição você tem que trabalhar a questão da sombra e da luz é um quadro que dá um pouco de trabalho mas o resultado final realmente compensa fica muito bonito o quadro e se for bem distribuído vale a pena vale muito a pena eu estou dominando sempre a mistura usando as quatro cores não precisa de mais cor você pode até ter outras cores não tem nada errado nisso mas na verdade que se você quiser você consegue aprender só usando essas quatro cores e o branco com essas quatro e o branco você praticamente faz quase todas as cores um outro que você vê que é ruim de fazer ou não dá para fazer você pode adquirir mas a maioria delas não precisa você consegue fazer a partir dessa fase o quadro começa a ganhar forma começa a ganhar forma vou deixar essa parte aqui para dar o acabamento depois e agora eu vou para os elementos principais e agora o que eu faço professor? ok, agora vamos para a outra parte da aula depois a gente ter dado já a corzinha ao fundo que é a parte de sombra e luz eu vou trabalhar aqui um pouco do marrom vermelhado inclusive a gente tem esse vídeo aí como é que eu faço o marrom? pode colocar simplesmente verde com vermelho você já teria um marrom nesse marrom eu vou começar a definir as sombras do quadro vou começar a definir as sombras de todos os objetos que estão no quadro as frutas, os objetos, todos os elementos certo? eu vou começar a colocar as partes escuras do quadro não sei se vocês sabem mas existem dois tipos de sombras não sei se existem mais mas eu trabalho com duas que é a sombra projetada e a sombra natural a sombra projetada é quando um objeto ou um elemento projeta a sombra sobre o outro como no caso essa parte aqui a gente tem aqui uma sombra que está sendo projetada por essa hastezinha aqui que está do lado de cá ela está projetando uma sombra sobre partes do quadro e do lado de cá nós temos uma sombra natural que é uma sombra que está sendo projetada pelo fato do elemento ser circular de não ser um elemento plano mas por ser um elemento 3D e aqui eu começo a trabalhar toda a parte de sombra do objeto que cor foi essa que eu estou usando na sombra? é o vermelho alisarinho se você quiser colocar um pouquinho de amarelo pode, mas com verde vermelho com verde quando você coloca o vermelho o verde tem o azul e o amarelo é como se você estivesse adicionando a um vermelho tanto o azul quanto o amarelo e aí você começa a separar a dar volume ao quadro trabalhando a sombra que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora estou colocando aqui a sombra do vaso lembrando que essa sombra do lado direito é a sombra natural e a sombra do lado esquerdo que é essa sombra aqui está sendo uma sombra projetada por esse braço aqui do vaso quando você começa a jogar sombra no seu quadro o seu quadro automaticamente ele já começa a ganhar volume sombra é uma das coisas mais importantes no quadro de natureza morta é ele quem dá todo o movimento do quadro e aí nós vamos trabalhando aqui as sombras só usando o marrom ok? não estou usando mais nenhuma cor e como é que eu fiz esse marrom? eu peguei vermelho que é o nosso alisarim e coloquei nele um pouco de verde só isso já é o suficiente para você encontrar o marrom e com esse marrom você pode fazer a sombra de todos os elementos que você encontrar que tiverem a cor quente como por exemplo esse vaso que ele é um tom de laranja meio envelhecido como se fosse um barro, uma argila algo dessa natureza e aí você começa a trabalhar o volume do elemento quando for fazer o marrom é só pegar o vermelho e verde mais nada só isso vermelho e verde aqui o nosso vermelho é o alisarim e o nosso verde é o verde esmeralda só olhar aqui um pouco na referência o detalhe da sombra pronto eu ampliei um pouco para pegar melhor agora eu vou fazer a sombra também das frutas eu tenho aqui uma maçã ou uma fruta que eu não sei qual é qual vai ser aí eu vou colocar aqui a sombra natural dela eu vou colocar agora a sombra natural dessas outras aqui isso pode ser feito com a tela seca não precisa molhar certo? mas você vai perceber quando você trabalhar essa parte das sombras o objeto já começa a ganhar movimento dentro do quadro você já começa a sair do elemento de uma fase 2B ou 2D para uma fase 3D o seu quadro já começa a ganhar outra essa sombra essa sombra que eu estou trabalhando é a sombra estou colocando marrom aqui também no verde que marrom é esse Alexandre? marrom avermelhado por quê? porque esse verde que eu vou trabalhar aqui é um verde quente não é um verde frio por que é um verde quente? porque ele tem mais amarelo do que azul por esse motivo ele vai ser queimado com o mesmo vermelho que eu queimei todos os outros elementos trabalha logo a parte da sombra quando você começa a jogar sombra como eu já falei os objetos já começam a soltar na mesa e esse marrom avermelhado é bem fácil de fazer é só você pegar o vermelho com o verde como ele é avermelhado você vai trabalhar mais esverdeado do que ou mais avermelhado do que esverdeado se caso ele for uma cor fria como nesse caso aqui da uva que não vai ser preciso colocar a sombra porque ela é muito escura você é só colocar um pouco mais de verde para o marrom não ficar avermelhado e você já consegue fazer esse efeito aí fazer a sombra da cor fria colocando aqui os marrons beleza? vai separar a sombra da luz para dar o movimento o volume aqui também vai ter a mesma coisa lá da uva verde vamos trabalhar nesses vídeos parte por parte sempre quando acabar o vermelho a sombra, o marrom é só você pegar um pouco de alisarinho um pouco mais de alisarinho um pouco de verde emeralda que você já consegue fazer novamente essa cor aqui vai ser onde vai ser a uva vermelha percebendo que eu só estou trabalhando a sombra natural pelo fato do objeto ser circular mas ainda não comecei a trabalhar a parte da sombra projetada vou começar também a trabalhar agora o desenho da cesta eu vou fazer umas linhas assim outra aqui vindo para cá você tanto vai inclinando como vai fechando um pouco mais beleza? aqui você faz esse movimento para cá aqui você faz esse movimento para cá aqui você faz esse movimento para cá ó pronto e depois você vai apagando sempre pulando uma linha vou pegar aqui um outro pincel ó na hora da cesta você apaga uma pula apaga pula e aqui do meio ó qualquer coisa a gente repete depois essa parte estou fazendo aqui só para ganhar tempo pronto o sexto vai ficar mais ou menos desse formato aqui lembrando que o sexto também tem sombra né tanto sombra projetada como sombra natural natureza morta natureza morta é um ótimo quadro para aprender a pintar porque ele é um quadro muito detalhado ele tem vários informações tem muita informação e aí é muito bom para aprender a pintar para você também aprender a dar volume certo vamos agora trabalhar um pouco da sombra do tecido mesmo esquema você pode trabalhar também com o marrom aqui na sombra do tecido na verdade usando esse marrom você pode fazer a sombra de quase tudo que a gente está trabalhando a sombra eu vou colocar essa sombra do tecido só trabalhando sombra você vai se preocupar só com sombra nessa fase para o seu quadro começar a ganhar volume beleza isso no quadro de natureza morta esse tecido também tem uma referência dele não estou fazendo de cabeça tecido é muito bom que você tenha uma referência não tente fazer porque é importante você olhar o movimento do pano para onde ele está indo as dobras se você caso pintar um quadro sem o tecido você coloca um tecido sobre a mesa e você olha para ele e aí você vai conseguir mais ou menos fazer toda a questão do movimento eu vou trabalhar agora um pouco da sombra projetada que é a sombra que vai incidir sobre a mesa que o objeto vai causar sobre a mesa essa aqui já é a sombra projetada que também como a mesa é um pouco amarela também pode ser marrom não tem problema sabendo-se que a luz está indo da esquerda para a direita essa sombra é a sombra que solta os objetos da mesa se você aqui você colocou a primeira ela dá movimento dá volume e essa agora é uma sombra que solta o objeto da mesa se você não colocar essa sombra o seu objeto vai ficar agarrado à mesa e aí não é interessante vou colocar agora aqui a sombra do lado de cá e vou colocar sombra em toda aquela parte ali atrás essa sombra está sendo provocada pelo volume que tem a sexta o sexto então aqui eu vou colocar um pouco mais escuro estou usando aqui só verde e vermelho essa sombra aqui está sendo projetada pela sexta que está do lado de cá pronto com essa aula nós já demos volume a toda a natureza morta o que temos que fazer agora é dar o acabamento que são as cores do detalhe todo o quadro já está prontíssimo para receber o acabamento você já trabalhou o volume já trabalhou sombra já trabalhou luz agora a partir dessa fase nós vamos trabalhar parte por parte vamos aprender a trabalhar pintar uma uva vamos aprender a trabalhar o cesto vamos trabalhar a cor da mesa vamos trabalhar uva vermelha vamos trabalhar maçã ok então nos siga no canal indique a outras pessoas aos seus amigos indique aquelas pessoas que você vocês conhecem que gostam de pintar para que eles também possam seguir e possam aprender um pouco mais trabalhamos apenas usando quatro cores que é muito interessante essa técnica e a partir daqui nós vamos começar a dar detalhe o quadro já começou a ficar bonito mas vocês ainda não viram nada bonito vai ficar um pouco mais quando ele estiver mais adiantado mas eu agradeço a todos nos veremos no próximo vídeo que é a continuação vamos trabalhar a beleza do fundo que é muito importante a sombra do vaso sobre a parede para poder soltar a parede do vaso e é isso que nós estamos fazendo e dizer que vocês gostem desse vídeo de hoje estamos adiantando a natureza morta peço que vocês também me acompanhem no facebook e no instagram e vamos continuar forte no youtube que Deus nos acompanhe e uma boa semana para todos e fiquem com Deus